Jesus Cristo é com toda certeza um antibolsonarista de Jardias, de Vasconcelos, quero dizer aos pentecostais, a respeito de Jesus Cristo, quem foi de fato Jesus? Um esquerdista radical, Jesus Cristo foi crucificado pela extrema direita da sua época, Jesus era comunista, contra a propriedade privada, detestava rico, pregava contra a riqueza, disse várias vezes aos ricos, eles vão para o inferno. Na expressão, os ricos não entram no reino de Deus, combateu a religião, pois em seu tempo, os pastores usavam da fé, para enganarem os pobres. Jesus Cristo foi um defensor do povo pobre, se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil, Jesus Cristo seria preso e morto por pastores extremistas, bolsonaristas. Pena por crucificação, era aplicada através do Império Romano, aqueles considerados radicais de esquerda. Jesus foi condenado por ser entendido, segundo Roma, um terrorista contra o Império Romano. Jesus tinha seus apóstolos, entretanto, orientava a sua turma do chicote, cuja especialidade Jesus foi um homem bravo, destemido, destruiu os templos da sua época, mandou por fogo no palácio de Herodes, incentivou o povo de Israel a unir ao exército popular judeu, para combater os soldados romanos. Jesus foi muito mais radical que o Che Guevara, se fosse vivo e estivesse no Brasil, seria petista. Jesus detonaria o Bolsonaro, recusaria os bolsominios e mandaria novamente seus seguidores descerem o cacete nos novos pastores. A história de Jesus é outra. As igrejas modernas são anticristãs, então povo brasileiro não caia na lábia de vigaristas, pregadores, pregadores do falso cristianismo. Se Jesus voltar à terra, ele será ateu em relação às religiões dos nossos dias. O pentecostalismo é uma prática voltada ao culto de um suposto Jesus Cristo, que na realidade nunca existiu, Pelo fato de Jesus ser exatamente outro Jesus, o qual estou descrevendo o lema de Jesus Cristo, Totalmente contrário ao lema dos bolsonaristas, Pátria, comunismo e amor. Se existir ressurreição, o inferno será a residência oficial dos cristãos, sobretudo dos pentecostais, O céu, o paraíso dos ateus humanistas e de jardias de Vasconcelos. Pátria, comunismo e amor. Obrigado.